Assim como Ele não desistiu de mim, Ele também não desistiu de você, viu irmão? Quero dizer essa noite que eu estou muito feliz que Deus tem feito muitas maravilhas na minha vida e na vida da minha família. Porque Deus é um Deus que promete e cumpre, cumpre, cumpre e cumpre tantas suas promessas da minha vida. Hoje minha irmã está aqui, junto com meu cunhado, eu contei todos da minha família. E Deus diz assim, tu e tua casa serão salvos. E eu creio, eu creio porque Deus responde as orações, irmãos. Todos os dias a gente dobra o joelho e ora e Ele responde. Então Deus que cumpre, não desiste, irmão. Não importa o que você fez, não importa. Ele não desiste de você. Amém? Vou louvar esse sino, que soube, eu amo junto. Porque aí, somente aí, toda a glória, toda a honra e toda a sua honra. Amém? Não importa quem você fez, não importa quem você fez, não importa quem você fez. Não importa quem você fez. Não importa quem você fez. E na escuridão da noite, Ele apaga o teu passado. E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi a dor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi a dor tão grande assim Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o teu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Pois a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você for Se na escura e não na noite Ele apaga o teu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi a dor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi a dor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi a dor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Ele se importa com você 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 Obrigado.